Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Significado para vivermos o Evangelho A apresentação do menino Jesus no templo e o rito de purificação de Maria são narrados em detalhes e elementos proféticos que revelam a identidade do Salvador. Jesus foi apresentado como pobre. Seus pais ofereceram um par de rolas, como era prescrito na lei para as famílias mais pobres. Toda a vida de Jesus desenvolveu-se na pobreza. Ao realizar o rito de oferta, Jesus torna-se consagrado ao Pai, coloca a sua vida nas mãos amorosas do Pai para cumprir a sua missão. O Espírito Santo prepara o encontro de Maria, José e o menino Jesus com Simeão, representante dos profetas do Antigo Testamento que esperam o Messias. É um homem justo e piedoso. No templo, Simeão define a missão de Jesus, ser luz para iluminar as nações e manifestar a glória de Israel para todos os povos. Jesus é reconhecido como o Messias libertador e salvador, a quem Deus enviou para todos os povos da terra. Ao mesmo tempo, Jesus seria sinal de contradição. Muitos irão acolhê-lo e muitos não. A cada ano, no tempo do Natal, recordamos o imenso amor de Deus por nós e somos convidados a viver esse amor concretamente em nossas vidas. Assim como Simeão realizou sua esperança, nós também podemos contar com a presença amorosa, misericordiosa, viva e atuante de Jesus Cristo em nossas vidas. Somos convidados, mais uma vez, a fortalecer a nossa esperança em Jesus, permitindo que Ele ilumine e guie a nossa vida, as nossas famílias e as nossas comunidades. Legenda por Simeão